Música Oi pessoal, hoje eu vim trazer uma dica legal para vocês Nós vamos fazer um crepe salgado Hum, uma delícia! Para aquele dia que você está com vontade de comer algo diferente Você pode estar fazendo ele com presunto e queijo Você pode estar fazendo com frango catupiry Você pode estar fazendo com calabresa De bauru, de pizza Tem vários modelos de crepeteira Tem umas que parecem uma sanduicheira Que é o caso da minha Você pode estar fazendo na frigideira Eu vou mostrar para vocês também E você pode estar fazendo também Naquela crepeteira que você coloca em cima do fogão Em cima da boquinha do fogão E você faz o seu crepe ali mesmo Tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão gostar da receita de hoje Vamos lá para os ingredientes? Para a massa nós vamos utilizar 2 copos de 200 ml de leite 2 copos de 200 ml de farinha de trigo 1 colher e meia de sopa de amido de milho 1 colher de café de fermento em pó Que nós vamos utilizar por último no listificador 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado 1 colher de sopa de manteiga 1 colher de sobremesa de sal E um ovo inteiro Para o recheio Hoje eu vou fazer de presunto e queijo E você pode colocar orégano No seu presunto e queijo 1 colher de sopa de amido 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 de so Unte a sua crepeteira com óleo, mas só na primeira vez, nas outras você não vai precisar. Se inscreva no canal. Olha como está ficando. Douradinho. Mais um pouquinho e já vai estar pronto. Não esqueça, o segredo da crocância é o queijo ralado. É o que faz o seu crepe ficar bem crocante. Não esqueça, o segredo da crocância. Pessoal, aproveita, se inscreva no meu canal, curta, comente. Seu comentário é muito importante para mim. E aproveita e assiste os outros vídeos do meu canal. Um grande beijo e até a próxima. E aí 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 E aí